A vida enriquece através da leitura, mas certamente ela empobrece. Quando se faz sagrada a escritura, é uma aventura que entorpece. A vida enriquece através da leitura, mas certamente ela empobrece. Quando se faz sagrada a escritura, é uma aventura que entorpece. Os livros eu vou lendo, através deles vou vivendo. Ou será que vou morrendo, às vezes não os me entendo. Pela noite o livro me adormece, muita tinta que nada revela. O seu dor pôr-me em vilés, a verdade muitas vezes ele vela. Os livros eu vou lendo, através deles vou vivendo. Ou será que vou morrendo, às vezes não os me entendo. A ideologia se manifesta Compartilhando falsidade e dominação A ignorância faz a festa A inverdade e o poder entra em ação Os livros eu vou lendo, através deles vou vivendo. Ou será que vou morrendo, às vezes não os me entendo. Eu leio o livro ou ele me lê, a inversão da inversão Ainda será uma inversão, ou será uma revelação Os livros eu vou lendo, através deles vou vivendo. Ou será que vou morrendo, às vezes não os me entendo. Eu também não os me entendo Cebunisto Centenas de páginas lidas E pouca coisa aprendida A vida longevia No livro é apenas uma ferida Os livros eu vou lendo Através deles vou vivendo Ou será que vou morrendo? Às vezes não os me entendo O problema está no livro Ou será que está em mim? Uso os olhos sem usar o ouvido Vejo a música e ouço o carmim Os livros eu vou lendo Através deles vou vivendo Ou será que vou morrendo? Às vezes não os me entendo Sempre é possível mudar A solução é dessacralizar Somente eu posso fazer isso É algo que não está no livro Os livros eu vou lendo Através deles vou vivendo Ou será que vou morrendo? Às vezes não os me entendo Mas, mas, mas Os livros eu vou lendo Através deles vou vivendo Ou será que vou morrendo? Às vezes não os me entendo Até a próxima Às vezes não os me entendo Até a próxima Obrigado.